Olá pessoal, professora Michele de Biologia, hoje vamos dar continuidade ao assunto de ácidos nucleicos, mas com o tema de biossíntese de proteínas. É hoje que nós vamos entender nessa videoaula como que uma proteína é fabricada dentro da célula, ok? Mas para isso vamos relembrar alguns conceitos. O que é um gene? O gene é um pedaço do DNA, que vai conter as informações necessárias para a fabricação dessa proteína. Se eu fizesse uma analogia, o DNA seria um livro de receitas, onde cada receita daquela dali é um gene que vai ter justamente o conteúdo daquela receita, ou seja, os ingredientes para fabricar a proteína, tá? Então, o que é um gene? É um pedaço do DNA que contém informações para a formação de uma proteína. O DNA humano contém entre 20 a 25 mil genes, aproximadamente. E, na analogia que eu fiz, o DNA seria um livro de receitas, e os genes seriam as receitas para produzir essa proteína. Observação, não é o gene que fabrica a proteína. O gene vai ter as informações para fazer essa proteína, ou seja, como que ela vai ser construída, ok? Então, quais são as etapas da biosíntese, ou síntese de proteína, ou seja, a fabricação dessa proteína? São duas etapas. A primeira é a transcrição gênica, que ocorre dentro do núcleo da célula. E a outra etapa é a tradução, que ocorre no citoplasma da célula. Produção de proteína, usando informações colhidas pelo RNA mensageiro, é que vai fazer essa proteína, ok? Então, olha só, eu tenho aqui o DNA. Quando o DNA quer fazer uma replicação, ou seja, eu quero um DNA fazer um outro DNA, que foi aquilo que a gente viu na duplicação do DNA, até que foi uma duplicação do tipo semiconservativa. Onde uma das fitas do DNA, lembrando que o DNA tem duas fitas, tá? Ele é uma dupla fita. Uma daquelas fitas vai se manter, e uma outra vai ser fabricada para completar o DNA. Isso a gente chama de replicação do DNA, ou duplicação do DNA. E é do tipo semiconservativa, porque mantém o DNA original. Agora, quando eu quero transformar o DNA em RNA, eu faço uma transcrição. E quando eu quero transformar o RNA em uma proteína, eu faço uma tradução. Quando eu faço uma cópia do DNA, ao qual ali está escrito a receita, vamos dizer assim, para eu fabricar a minha proteína. Então, aqui eu tenho o DNA, e vai ser criada uma cópia daquele pedaço específico para fabricar uma determinada proteína. Essa parte que é fabricada, a gente chama de RNA mensageiro. Só que o RNA mensageiro, quando ele faz a cópia do DNA, ele copia não só a parte funcional, como a parte não funcional do DNA. Ele copia tudo. Só que para fabricar a proteína, eu só preciso da parte funcional. Eu só preciso daquela parte onde realmente estão ali os códigos genéticos para fabricar aquela proteína. A gente tem uma denominação para a parte funcional e não funcional. A parte funcional do DNA, eu chamo de exons. E a parte não funcional, eu chamo de introns. Então, o RNA mensageiro faz a cópia do DNA. Então, a cópia está totalmente aqui. Vai acontecer agora um processo chamado de splicing. que vai ser a retirada da parte não funcional, que são os íntrons, que vai ser descartado, que é chamado de DNA lixo. Até hoje não se sabe qual é a função real dessa parte do DNA. Os cientistas ainda não têm conhecimento sobre essa parte. Então, eles são chamados de íntrons, ou parte não funcional, ou também chamados de DNA lixo. Mas ele não é um lixo. Ele só não se sabe ainda a função dele exatamente. Mas eles precisam ser o quê? Descartados daquela fita de RNA mensageiro. E vai ser mantido somente o quê? A parte funcional, que são os exons. Feito agora esse processo, o RNA mensageiro ali agora está prontinho, com a parte funcional, ele sai de dentro do núcleo da célula e vai para o citoplasma. Então, olha só. Aqui é o núcleo da célula, ok? E essa parte aqui, ó, vai ser o citoplasma da célula. Dentro do núcleo é onde fica o quê? O DNA, que é o código genético, que é o quê? Aquilo que mantém, que contém as informações do indivíduo. Então, aqui, ó, o DNA, que é dupla fita, vai ser feita uma cópia do pedaço do DNA aonde está escrito a receita, né, para produzir aquela proteína. Então, é feito aqui, ó, o RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro sofre o processo de splicing, onde são retirados os íntons e é mantido somente os exons. Essa parte aqui, ó, onde o RNA mensageiro faz a cópia do DNA acontece dentro do núcleo, que é a transcrição. RNA mensageiro prontinho com a parte funcional, só tem exon, ele sai de dentro do núcleo e vai agora para o citoplasma da célula. Ele procura a organela, que é o ribossomo. O ribossomo, ele tem a função de fazer o quê? Síntese de proteína. Então, é para lá que o RNA mensageiro tem que ir para fazer o quê? A proteína, tá? Então, ele vai entrar aqui dentro do ribossomo, aonde vai sofrer o processo de tradução. A fita de RNA mensageiro, ele é cheio de códons. Códons é formado por uma trinca, ou seja, de três aminoácidos. Então, de três em três aminoácidos, é feita a leitura, né? É formado o códon e é feita a leitura. Que leitura é essa? Então, o RNA mensageiro vai ter aqui os seus códons, que é de três em três aminoácidos. Vai ser agora lido como o RNA transportador, que vai trazer o anticódon. Então, no RNA mensageiro, eu vou ter o códon. E o RNA transportador vai ter o quê? O anticódon. Para fazer o quê? Para fazer a união desses aminoácidos e formar a proteína. Lembra que a proteína, ela é um polímero de aminoácidos? Ou seja, um conjunto de aminoácidos, eu formo uma proteína. Então, esse códon que está no RNA mensageiro, quando junto, é acoplado, né? Com o RNA transportador, que traz o anticódon, eu formo o aminoácido. E esse aminoácido, conjunto de vários aminoácidos, vai formar a proteína. Então, é assim que acontece. A fita do RNA mensageiro está aqui no ribossomo, com os seus códons. Vai vir o RNA transportador trazendo o anticódon. Vai fazer aqui a junção, formar o aminoácido. E o conjunto de aminoácidos vai formar o quê? A proteína. Ok? Aqui, ó, tem uma imagem um pouquinho melhor, mostrando essa parte, justamente o que acontece lá no citoplasma, junto com o ribossomo. Então, aqui está o ribossomo. E aqui está a fita de RNA mensageiro, com os códons. Os códons, ó, é de 3 em 3 aminoácidos. Então, eu tenho o codo 1, 2, 3 e assim por diante. Quando eu vou iniciar a formação de uma proteína, sempre vai formar um aminoácido, que é considerado aminoácido de códon de iniciação, que é sempre a sequência adenina, uracila, guanina. Esse conjunto aqui forma o aminoácido metionina. Então, sempre vai iniciar com a metionina, sempre. Isso é uma regra, tá? Então, sempre vai ter que ter aqui, no início da formação da proteína, o códon de iniciação, que é o AUG, que é a metionina. Ok? Aí, depois vai ter as outras sequências de aminoácidos, que vão ser lidas, né, de acordo com a proteína em questão. E o último, a proteína aqui no final, que é considerada como códon de terminação ou códon de parada, ou seja, para dizer que é até ali que eu tenho que fazer a minha leitura para formar a minha proteína. O códon de terminação ou códon de parada vai ter um aminoácido ali, que é o UA, ou seja, uracila, adenina, adenina, ou o UAG, que é uracila, adenina, guanina, ou o GA, que é uracila, adenina, adenina. Então, um desses três aqui vai estar ali no finalzinho para indicar que é ali que termina a leitura para a formação daquela proteína. Então, sempre vai iniciar com a metionina e vai terminar com um desses três códons aqui, que é o códon de parada. Ok? Com isso, vai formando aqui a leitura onde os RNAs transportadores vão trazer os anticódons, que é a base nitrogenada correspondente ao que tiver no códon. Se eu tenho aqui a adenina, eu tenho que ter aqui como base complementar a uracila. Se eu tenho a uracila, a base complementar vai ser a adenina. Se eu tenho a guanina, a base complementar vai ser a citosina, porque lembra que a adenina se liga com a uracila, no caso falando de RNA, e a citosina se liga com a guanina e vice-versa. Ok? Então, vai fazendo a complementação dessas bases nitrogenadas, sempre de três em três, formando ali os aminoácidos. E o conjunto desses aminoácidos, um do ladinho do outro, vai formar aquele polímero que vai formar a proteína. Então, na tradução, o processo que dura aproximadamente um minuto, então é uma coisa rápida que acontece, né? Há gasto de energia. E a fonte energética desse processo é uma estrutura parecida com o ATP. No caso aqui, vai ser o GTP, que é guasonina trifosfato. É muito semelhante ao ATP, tá? E o que é código genético, só para a gente poder se familiarizar, é a relação entre os códigos do RNA mensageiro e os aminoácidos, né? Então, o conjunto disso tudo vai formar o código genético. Aqui eu trago uma analogia para facilitar o entendimento, para vocês, sim, fixar de vez esse processo de síntese de proteína. Então, finge que aqui, ó, é o núcleo da célula, que seria, vamos dizer assim, o restaurante. O cozinheiro aqui, ó, ele vai fazer o quê? Ele vai abrir o seu caderno de receitas para escolher uma receita para fazer um bolo, tá? Um bolo delicioso de chocolate. Então, ele vai pegar ali o seu livro de receitas. O livro de receitas seria o DNA. E a receita que ele quer fazer é o do bolo de chocolate, ou seja, a proteína que eu quero fabricar. Então, o cozinheiro vai fazer o quê? Vai pegar a cópia dessa receita, para justamente ver quais ingredientes ele precisa para juntar e fazer o bolo. Então, o cozinheiro vai ser o RNA mensageiro. Então, de novo, ó, o núcleo da célula é o restaurante, o livro de receitas é o DNA, o cozinheiro que vai pegar a cópia daquela receita é o RNA mensageiro. Aí ele vai fazer o quê? Ele vai lá para o citoplasma da célula, né, que é ali a cozinha do restaurante, e vai ali, ó, colocar todos os ingredientes dentro do liquidificador. O liquidificador aqui seria o nosso ribossomo. E os ingredientes? Vai ser o RNA transportador. Então, vai vir ali, ó, vai vir a farinha de trigo, vai vir ali o leite, vai vir a manteiga, vai vir o ovo, vai vir o açúcar. Então, tudo isso vai ser o quê? Os ingredientes para fazer o meu bolo, que é o que o RNA transportador traz, que é o anticólo. Para misturar aqui, ó, no ribossomo, que é o meu, é... que é o meu local onde vai ser fabricada a proteína, né? Então, tudo isso misturado aqui, ou seja, a junção dos ingredientes no liquidificador, vai formar o quê? O meu bolo, que é a proteína. E que, venhamos e convenhamos, né? Que bolo gostoso é esse aqui, né? Deu até água na boca. Então, essa é uma analogia que eu costumo fazer. Só lembrando que o que acontece no núcleo da célula, ou seja, a cópia do RNA mensageiro, é o processo de transcrição. E o que acontece no citoplasma da célula, lá no ribossomo, é o processo de tradução. Para fazer uma proteína, pode ser qualquer proteína, tá? Pode ser queratina, pode ser... qualquer proteína, ok? Então, é assim que é fabricado as proteínas no nosso corpo. Então, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham entendido. Se tiver ainda alguma dúvida, é só me mandar uma mensagem. E façam a leitura da cochila, façam os exercícios de fixação, para que é ali que você vai descobrir se ficou alguma dúvida ou não. E qualquer coisa é só me falar. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau. Tchau.